Com muito orgulho Teca, vem ver Olha lá Olha a cara dele Ele quer olhar pra Nena Essa foto vai pro Orkut A minha prima maravilhosa De shortinho de praia Tá assistindo Bazarol Isso Me respeitem assim Olha isso A minha mãe Porque a minha mãe tem uma foto Meu lá no Orkut A minha mãe também quer A minha mãe também quer A minha mãe A minha mãe A minha mãe A minha mãe Querendo Orkut Fazer um poupão Um bebe Que ereção Meio Até que você tá bonita Olha aí pra você ver Como você tá bonita na foto Você tá linda Você tá linda Tira Já vai pro Orkut Tira uma da tela de novo pessoal Tira Tira Tira